Propaganda é a alma do negócio, e todos nós sabemos que nada é melhor do que aquilo que ao menos parece ser grandioso. Como é incrível pensar em uma data em que todo mundo está comemorando ao mesmo tempo, só que não. Por isso, se ajeita aí, fica bem à vontade, pega aquele cafezinho, mete uma de diferentão ou diferentona e se inscreve no canal se você já não é inscrito ou inscrita. Dá uma voadora no gostei para fortalecer o fechamento e bora para o vídeo. E se eu te dissesse que entre os muitos motivos para os brasileiros serem estudados pela NASA, nós também temos o dia mundial. Isso mesmo, o dia mundial do rock, que só é comemorado aqui no Brasil. O dia 13 de julho é conhecido no Brasil como o dia mundial do rock. O dia comemora anualmente o rock, esse estilo musical, e foi escolhido em homenagem ao mega evento Live Aid que aconteceu no dia 13 de julho de 1985. A comemoração é uma referência a um desejo expresso por Phil Collins, participante do evento que viria a ser considerado o dia mundial do rock. Em 13 de julho de 1985, Bob Geldof organizou o Live Aid, um show simultâneo em Londres, na Inglaterra, e Filadélfia, nos Estados Unidos. O principal objetivo era acabar com a fome na Etiópia. O evento chamou a atenção por ter a presença de diversos artistas famosos da época. Entre os participantes estavam The Who, Status Quo, Led Zeppelin, Derry Street, Madonna, Queen, John Baez, Mick Jagger, Scorpions, U2, Phil Collins e Black Sabbath. Os programas foram transmitidos ao vivo pela BBC para vários países e então conseguiram chamar a atenção para a miséria que havia na África. Em 2005, 20 anos após o primeiro evento, Bob Geldof organizou o Live Aid, uma nova edição com estrutura maior e shows ainda maiores e em mais países. Dessa vez, o objetivo era pressionar os líderes do G8 a perdoar a dívida dos países mais pobres e erradicar a pobreza no mundo. Foi no Live Aid que o Pink Floyd reuniu novamente a sua formação clássica pela primeira vez após 20 anos de separação. No entanto, apesar de ser chamado de Dia Mundial do Rock, a data só é comemorada no Brasil. Ela começou a ser comemorada em meados da década de 1990, quando duas rádios paulistanas especializadas em rock, a 89FM e a 97FM, passaram a citar a data em sua programação. A conclusão foi amplamente aceita pelos ouvintes e, em poucos anos, tornou-se popular em todo o país. No entanto, essa data é completamente ignorada no resto do mundo. Isso mesmo, completamente ignorada no resto do mundo. Outros países e localidades não têm uma data específica para celebrar esse estilo musical. Nos Estados Unidos, por exemplo, poucas pessoas comemoram a data de 9 de julho, em homenagem ao America Band Stand, um programa de televisão americano de música e dança que, com Dick Clark, ajudou a popularizar o rock and roll nos Estados Unidos. Eu sou apaixonado por Heavy Metal e, eu não teria o que dizer, eu amaria sendo 13 de julho ou qualquer outra data. E você? Eu vou ficando por aqui curtindo meu rock, você vai ficando por aí curtindo o que quer que você goste e nós nos vemos no próximo vídeo. Parti, galera!